A Assembleia aprova o projeto que proíbe suspensão ou cancelamento de planos de saúde por falta de pagamento durante pandemia. Pré-candidata a prefeita Edibardo Corda foi filiada em outro partido sem sua permissão. Vereadores de Genipapo dos Vieiras rejeitam pedidos do prefeito Moisés Ventura que pretendia decretar calamidade pública no município. Estradas vicinais de João Lisboa são recuperadas com emenda de Roberto Rocha. A Assembleia reforça ações de combate à Covid-19 com aprovação de novas medidas para o Maranhão. Polícia Federal prende suspeito de praticar trabalho escravo e tráfico de pessoas em São Luís. Profissionais que trabalham com a deputada doutora Thais Ortegal relatam que ela foi uma gigante no hospital. Números de pacientes curados do novo coronavírus no Maranhão sobe para 5.914. Rua Grande em São Luís lota na reabertura do comércio. Mortes violentas crescem 18% no primeiro trimestre de 2020 no Maranhão. Rua Grande em São Luís. Rua Grande em São Luís. Vamos lá. Rua Grande em São Luís.